Joelho de porco na cerveja, um prato irresistível e a Fátima Brandão vai ensinar para a gente o passo a passo dessa receita. Bom dia, Fátima. Bom dia, Chile. Quando a gente fala em joelho de porco, muita gente pergunta, como é que se prepara? Joelho de porco? Fica aquela dúvida, porque as pessoas não têm o hábito de comer o joelho de porco, não é, Fátima? Mas dizem que é saborosíssimo, né? Muito. E é difícil de fazer, Fátima? Muito fácil. É um pouquinho demorado, porque a gente sabe que as carnes suínas são mais difíceis para cozinhar. Não difíceis, mas um pouquinho mais demoradas, né? É verdade. Mas a Fátima está aqui para isso, gente, para tirar todas as dúvidas e ensinar a fazer essa saborosíssima receita. O que a gente precisa de ingredientes, Fátima? Nós precisamos primeiro de um joelho de aproximadamente um quilo, um quilo e meio. Um copo de óleo, uma lata de cerveja, uma colher de sal, três dentes de alho cortadinho, folhas de louro, uma colher de café de pimenta do reino, uma mistura de ervas com açafrão e limão em pó. Três colheres de azeite, 500 gramas de repolho picado. Primeiro, então, é temperar a carne, né? Exato, exato. Você coloca todos os temperos em uma vasilha? Para depois eu colocar aqui. Então vamos começar, né, Fátima? Vamos sim. Estamos curiosos para saber como é que se prepara esse joelho. Tá bom. Podemos começar? Podemos, sim. Nós vamos colocar primeiro a cerveja. Depois o óleo. O louro, que eu preciso quebrar o louro. Se eu não quebrar o louro, ele não vai... Tem que ficar picadinho. Exato, para o perfume dele aparecer. O sal, né, que a gente vai colocar. Olha, e aqui a cerveja, quando encontra com sal... Engraçado, vira uma espuma. Exato. A pimenta do reino. O nosso tempero, né? É um tempero especial, mas que não é difícil de encontrar não, né? Não, é fácil de encontrar, é muito saboroso esse tempero. Tem limão e ervas. Limão em pó e ervas. E açafrão. Ah, tem açafrão também, por isso que tem essa cor amarela. Exato. Alho picadinho. Alho picadinho, né? Pronto. É uma vinhadália, né? É, uma vinhadália. Como se dizem. Exato. Feito, olha, você tem tudo aqui misturado, não tem nada empelotado, né? Porque se a gente joga tudo junto, a gente acaba empelotando, né? É verdade. Feito isso daqui, eu vou colocar... É só embebendo aqui. Aí você fala, e por que o óleo junto? Porque o óleo já ajuda também no... Ele não vai impedir que isso seja absorvido, não. E outra coisa, toda vinhadália a gente deixa dentro da geladeira. Ah, tá. Então a gente vai poder preparar essa carne aqui hoje, não. Ela tem que ficar reservada. 24 horas dentro da geladeira. 24 horas dentro da geladeira para absorver todos esses temperos, né, Fátima? Exato, todos os temperos. Depois que sair desse período que tem que ficar reservado, você tem que levar para a panela de pressão e cozinhar por quanto tempo, Fátima? Uma hora. Então esse passo, né, a gente já deu andamento, porque é uma receita mais demorada. Então a Fátima já cozinhou por uma hora na pressão. E nós vamos mostrar agora como é que ficou, né, Fátima? Vamos mostrar então aqui, Fátima, depois de uma hora de cozido, como é que ele vai ficar, né? É. Olha, e ele fica bem cozidinho, hein, Fátima? Tá bem cozidinho. Agora ele só vai mesmo para dar aquela dourada e a pele pururucar. Tá certo. Então agora você vai passar para o tabuleiro para levar ao forno, né? Exato. Bom, enquanto está a ação da carne, a Fátima vai dar segmento aqui, preparando o acompanhamento que é o repolho. Eu tenho aqui o sal, né? O alho picadinho. Eu vou misturar o alho picadinho. Já mistura os temperos aqui então na base? Tudo aqui antes, né? Aqui é aquele tempero que a gente falou, que tem o limão em pó, açafrão, ervas finas. Exato. E um pouquinho de pimenta do reino em pó. É. Então agora o que eu faço? Também misturo aqui. Agora eu vou jogar aqui em cima. Tá bom? Bom, agora o azeite? O azeite. O azeite. Já pode? Mas, Vanela, já está quente, né? Eu vou jogar o azeite e logo em seguida eu já venho comer o repolho. Já dá um susto, né? Já dá um susto nisso. Olha. E aqui, pena que a televisão não tem cheiro, né? Se estiver soltando já o perfume, né? Exato. E aqui, olha, já está pronto. O que eu preciso dos dois design, beleza e sabor. É verdade. Bom, Fátima, prontinho então. Jogou um pouquinho do cálido para poder dar um brilho, né? Exato. Agora a gente vai colocar na cama de repolho. Na cama de repolho. Bom, deixa eu partir aqui. Olha, gente, super macio. E olha, você encosta, a faca já sai serrando aqui, ó, com muita facilidade. Deixa eu deixar essa faca aqui. Para a gente colocar um pouquinho do repolho e um pouquinho do joelho. Dá para comer já, né? Acho que não está muito quente. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Faz uma seta de parabéns. Isso aqui é de comer de joelho. Muito bom, viu? Delicioso. Aqui é um bom dia. Mas tu? No. 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 Legenda Adriana Zanotto